Deram onze horas, e a Escolástica pensava em levar um caldo ao senhor Parco quando ele chamou de dentro. Estava de chapéu alto, com o casaco abotoado, os olhos vermelhos como carvões. Escolástica, vá correr ao cruz que me mande um cavalo, mas depressa. Chamou então a Dionísia, e sentado ao pé dela, quase contra os joelhos da mulher, com a face rígida e lívida como um mármore, escutou em silêncio a história da noite. As convulsões, de repente, tão fortes que ela, a Gertrudes e o senhor Doutor, mal a podiam segurar. O sangue, as prostrações em que caía, depois a ansiedade da asfixia que a fazia tão roxa como a túnica de uma imagem. Mas o moço do cruz chegara com o cavalo. Amaro tirou de uma gaveta de entre roupa branca um pequeno crucifixo e deu-o à Dionísia, que ia voltar à ricoça para ajudar a amortalhar a menina. Que lhe ponham este crucifixo no peito. Tinha a moela dado. Desceu, montou, e apenas na estrada da Barrosa, despediu a galope. Não chovia agora, e entre as nuvens pardas, algum raio fraco do sol de dezembro fazia brilhar a relva, as pedras molhadas. Quando chegou ao pé do poço entulhado, Donde se avistava a casa da Carlota, teve de parar para deixar passar um longo rebanho de ovelhas que tomavam o caminho. E o pastor, com uma pele de cobra ao ombro e a borracha a tiracolo, fez-lhe lembrar, de repente, feirão. Toda a vida passada que lhe voltava por fragmentos bruscos. Aquelas paisagens afogadas nos vapores pardacentos da serra. A Joana, rindo estupidamente, dependurada da corda do sino, As suas ceias de cabrito assado na gralheira, Com o abade, de fronte da chaminé, onde a lenha verde estalava. Os longos dias em que se desesperava na tristeza da residência, Vindo fora sem cessar cair a neve. E veio-lhe um desejo ansioso dessas solidões da serra, Dessa existência de lobo, longe dos homens e das cidades, Sepultado lá com a sua paixão. A porta de Carlota estava fechada. Bateu. Foi de roda chamar, atirando a voz por cima do telhado dos currais, Para o pátio, onde sentia cacarejar os galos. Ninguém respondeu. Seguiu, então, pelo caminho da aldeia, Levando a égua pela reata. Parou na taberna, onde uma mulher obesa fazia meia, Sentada à porta. Dentro, no escuro da baiuca, Dois homens, com os seus quartilhos ao lado, Batiam as cartas numa bisca rinida. E um rapazola, de uma amarelidão de sesões, Com um lenço amarrado na cabeça, Olhava-lhes o jogo tristemente. A mulher tinha justamente visto passar a senhora Carlota, Que até parara a comprar um quartilho de azeite. Devia estar em casa da Micaela, o hadro. Chamou-o para dentro. Uma rapariguita, vesga, Apareceu detrás da sombra das pipas. Corre, vai a Micaela, Dizia a senhora Carlota que está aqui um senhor da cidade. O amaro voltou para a porta da Carlota, Esperou sentado numa pedra, Com o seu cavalo pela rédea. Mas aquela casa fechada, Imuda aterrava-o. Foi pôr o ouvido à fechadura, Na esperança de ouvir um choro, Uma rabugem de criança. Dentro, pesava um silêncio de caverna abandonada. Mas tranquilizava-o a ideia que a Carlota teria levado a criança consigo para a Micaela. Devia realmente ter perguntado à mulher na taberna se a Carlota trazia uma criança ao colo. E olhava a casa bem caiada, Com a sua janela em cima que tinha uma cortininha de caça, Um luxo tão raro naquelas freguesias pobres. Recordava, a boa ordem, O escarolado da louça da cozinha. De certo, o pequerruxo devia ter também um berço acerrado. Ah, estava doido de certo na véspera, Quando puser ali na mesa da cozinha Quatro libras de ouro, Preço adiantado de um ano de criação, E dissera cruelmente ao anão, Conto consigo. Pobre pequerruxinho. Mas a Carlota compreendera bem, A noite, na ricoça, Que ele agora queria ao vivo, O seu filho, E criado com mimo. Todavia, não o deixaria ali. Não sob o olho raiado de sangue do anão. Levá-lo-ia nessa noite a Joana Carreira dos Poiais, Que as sinistras histórias da Dionísia, A tecedeira de anjos, Era uma legenda insensata. A criança estava muito regalada em casa da Micaela, Chupando aquele bom peito de quarentona sã. E vinha ali, então, o mesmo desejo de deixar Leiria, Ir enterrar-se em Feirão, Levar consigo à escolástica, Educar lá a criança como sobrinho, Revivendo nele largamente todas as emoções daquele romance de dois anos. E ali, passaria numa paz triste, Na saudade de Amélia, Até ir como o seu antecessor, O abado e Gustavo, Que também criaram o sobrinho em Feirão, Repousar para sempre no pequeno cemitério, De verão, sob as flores silvestres, De inverno, sob a neve branca. Então, a Carlota apareceu e ficou atônita ao reconhecer Amaro, Sem passar da cancela, Com a testa franzida, A sua bela face muito grave. E aí, E aí, E aí, Obrigado.